Música Estamos de volta com a Alerja Entrevista de hoje, nesse programa incrível com o Dr. Luiz Amorim, diretor do Hemorrio, ele que é um sangue bom, né Dr. Luiz? Nós fomos para o intervalo falando sobre o princípio da honestidade e da testagem, uma vez tirado do doador, se vocês retestam antes de repassar para a ponta final. Em relação ao princípio da honestidade, acho que é super, super importante. A gente sempre pede isso a todo mundo, as pessoas ensinam inclusive um termo, dizendo que eles falaram a verdade e tal, mas a gente sabe que assinar um termo não é necessariamente falar a verdade. A gente pede muito que as pessoas falem a verdade, porque é para proteger, primeiro a elas, porque a doação de sangue tem pessoas que não podem doar. Se a pessoa tiver, por exemplo, um problema cardíaco, tiver angina, tiver tido infarto, esconder isso porque quer doar para alguma coisa, por alguma razão, ela pode ter um problema sério na hora da doação de sangue. E também quem recebe aquele sangue, se a pessoa omitiu algum fato, também vai ter problema. Tem um caso muito conhecido, não foi aqui no Rio, foi em São Paulo, em uma cidade de São Paulo, de uma doadora de sangue que doou 11 vezes no serviço. E ela sempre dizia, não, as perguntas, alguma situação sexual de risco, os alunos falam, não, não. E aí, na décima segunda doação, estava negativo o sangue, o sangue foi transcundido e a pessoa pegou a HIV. E aí, foram olhar, ela doou naquele período ainda da janela imunológica. E aí, ela confessou, confessou a palavra ruim, né? Mas quando ela voltou, que ela foi entrevistada, ela disse que ela é garota de programa. E que ela tinha, obviamente, relação sexual com muita gente, e o que ela queria era se testar. Então, ela vinha ao banco de sangue, ao hemocentro, doar regularmente para saber se estava negativo, porque ela levava o resultado e isso a valorizava lá no local que ela trabalhava e tal. Só que o preço foi para a pessoa pegar a HIV, né? Porque na última doação que ela fez, embora todos os testes tivessem negativos, porque ela tinha sido, tinha se contaminado três dias antes, o sangue foi liberado, foi transcundido e uma criança pegou a HIV. Então, assim, a gente pede muito, principalmente, honestidade, que as pessoas digam a verdade. Você sabe que o outro assunto muito importante e polêmico é a questão da doação de sangue pelos homens que fazem sexo com outros homens, né? A gente usa essa palavra porque a gente tem que previdar rótulo homossexual, esses são rótulos, né? E a gente não tem nada com a preferência de cada um, cada um não tem direito de fazer o que quer, isso é o que a gente pensa, eu pessoalmente e como instituição também. Mas a regra brasileira proibia que homens tivessem feito sexo com outro homem, ou com outros homens, nos últimos 12 meses do assentamento. Em junho do ano passado, faz um ano agora, o STF proibiu essa pergunta, foi considerada discriminatória, e agora a gente pode e deve perguntar se as pessoas tiveram, por exemplo, muitos parceiros sexuais, eles fizeram sexo por dinheiro e tal, mas não pode haver perguntas diferentes para homens e para mulheres. Então, os homens que fizeram sexo com outros homens podem doar. Agora, é claro, se ele fez sexo com 20 parceiros nos últimos 3 meses, não importa se foi homem ou se foi mulher, ou se é mulher ou se é homem que está doando, não vai poder doar. Aí é um risco que independe do sexo. Então, acho que essa questão da honestidade é muito, muito importante. Outro ponto em relação a retestar, a gente não tem como fazer isso, porque as pessoas vêm doar, a gente colhe tubos para fazer os exames, a gente faz o exame, o sangue fica esperando, ele só é liberado, só é distribuído, e é importante reafirmar que a gente distribui esse sangue gratuitamente para todos os hospitais públicos da cidade do Rio, do Grande Rio. Então, o sangue fica esperando, ele não é liberado, ele não fica rotulado, até que o exame saia. Isso é feito por computador, não tem interferência humana. Quando o computador informa o exame negativo, todos os exames foram negativos, automaticamente sai um rótulo para a bolsa, e esse rótulo vai colocado na bolsa. A gente não tem como retestar, porque a gente teria que chamar todo mundo de volta, porque a amostra que a gente tem, a gente até tem como retestar, a amostra está aqui, está congelada, está mantendo por um ano aqui dentro congelada. Mas a gente já testou essa amostra, teria que testar outra vez, na hora que o sangue for ser transfundido, isso é enviado, porque o sangue vai para tudo que é lugar do Rio de Janeiro, do Grande Rio, até do interior mesmo, e a gente teria que chamar todo mundo de volta. É uma logística que a gente não tem como fazer, quando a gente não vai morrer, qualquer hemocentro do mundo, ninguém consegue fazer isso. E quais são os benefícios, Luiz? O que quem está em casa se beneficiaria? Quer dizer, se você tirar uma quantidade de sangue, isso renovaria o seu sistema, o seu organismo? A gente não fala nem muito nisso. O benefício evidente da doação é a satisfação interna de saber que são ouvidas que você nem sabe quais são, nem quantas são, mas são pelo menos 3 ou 4 a cada doação, pelo menos. Então, essa é uma satisfação, um benefício que não tem preço. Mas tem outros benefícios dos quais a gente não fala muito, e é muito bom você tocar nisso. Primeiro, há uma renovação das células do globo vermelho. Nosso globo vermelho vira em 4 meses, 3 a 4 meses. Então, se a gente doa sangue, o nosso organismo vai produzir muito rapidamente aquela quantidade que a gente perdeu, que a gente doou, e esses globo vermelhos vão ser novos, vão ser globo vermelhos, renovados. Então, a gente tem uma certa renovação do sangue, o que é bom. Além disso, a doação de sangue leva a uma diminuição de ferro no nosso organismo, e isso, para pessoas com mais de 40 anos, pode ser muito bom, especialmente os homens, porque há alguns estudos que sugerem que a doação de sangue frequente diminuiria a eventualidade de infartos. Pessoas que doam sangue com muita frequência teriam menos infarto. E a razão é justamente essa, quando pessoas com mais de 40 anos, o ferro começa a se acumular. Se eles doam sangue, eles perdem ferro, e isso faria com que as pessoas infartassem menos. A gente não pode garantir, olha, está comprovadamente definido isso, mas há muitos indícios de que isso é uma realidade. Entendi. Antes na humanidade, antes de se descobrir isso, então a pessoa ficava com uma quantidade grande de ferro, então poderia morrer anteriormente. Quando que, então, descobriram essa evolução? Quando houve isso? Olha, começou, na verdade, há muito pouco tempo, na Segunda Guerra Mundial. Em 1939 e 1940 foram as primeiras transfusões, e sempre se discute. Os russos dizem que foi na Rússia, os espanhóis dizem que foi na Espanha, os franceses dizem que foi na França, os americanos que foi em Chicago. Na verdade, o que parece é que as primeiras transfusões mesmo, como a gente conhece hoje, porque antes, desde a Idade Média, existe transfusão braço a braço, né? Não tinha bolsa, o sangue, se saísse do corpo, coagulava, não se conhecia o anticoagulante que hoje a gente tem nas bolsas de sangue, que mantém o sangue líquido. Então, o que era feito era uma cirurgia. Você colocava um instrumento enorme no braço do doador e na outra cama tinha a pessoa que recebia a transfusão, ia direto de um para o outro, então botava num balde. Era uma coisa dantesca, assim. Era a tentativa de salvar a vida das pessoas. Quase sempre era influtifre, pior, os doadores morriam. Então, assim, tem até uma história muito engraçada que é a história do presidente George Washington. George Washington morreu na era das sangrias. E a doença dele, eu não sei exatamente qual era, acho que ninguém sabe, mas ele tinha uma anemia, era uma consequência da doença. E aí as pessoas diziam, não, anemia, vamos fazer sangria nele. Então, já estava nele que fazia sangria, mais sangria e mais sangria, até que ele morreu de anemia aguda. Aí as pessoas disseram o seguinte, olha, ele morreu porque a gente não conseguiu tirar sangue o suficiente dele. Então, era uma época, o contrário, era uma época em que se achava que sangria resolvia tudo. Enfim, a transfusão, então, começou em 1949, 40, 41, quando foi desenvolver o seu anticoagulante. Foi um argentino que descobriu, desenvolveu o seu anticoagulante, que permitia tirar o sangue de uma pessoa, colocasse uma garrafa, era garrafa de vidro, e dentro colocava o anticoagulante, e o sangue ficava na geladeira e mandava para outras pessoas. E, como eu estava dizendo, parece que as primeiras transfusões dessa maneira com garrafas de vidro foram feitas em Barcelona e eles mandaram para a guerra civil espanhola, para os combatentes da guerra civil espanhola. É, Luiz, inclusive, eu andei ouvindo dizer, na pesquisa, quando eu fiz para entrevistar você, que em fronteiras agora com o Covid, as pessoas estariam reinjetando plasma. Isso traria algum benefício para a busca da cura da Covid? Pois é, essa é uma questão não respondida. Tem muita gente estudando isso, inclusive a gente aqui no Rio participou, alguns estudos, estudos brasileiros e estudos internacionais sobre o plasma. E o que está por trás disso? Qual o princípio científico que está por trás disso? É que quem fica curado de uma virose, fica curado porque desenvolve o anticorpo, e esse anticorpo é capaz de destruir, de neutralizar o vírus. E aí a pessoa fica curada. Então, quem fica curado, por exemplo, a Covid, quase sempre, tem exceções, mas quase sempre desenvolve anticorps contra o coronavírus. Então, a ideia é, vamos tirar plasma, essa pessoa que é o plasma, plasma é aquela parte líquida do sangue, aquela parte amarela do sangue, é ali que ficam os anticorpos. E é possível, em máquinas, não uma doação como uma doação especial, uma máquina especial, que a pessoa doe só plasma. Ela doa mais ou menos 800 mililitros só de plasma. E a quantidade de anticorpo naqueles 800 mililitros vai ser muito grande. Então, a pessoa teve Covid, ficou curado, tem anticorpo. Claro que a gente pesquisa para saber se tem anticorpo, se tem muito anticorpo, porque é muito anticorpo. Aí a pessoa doa plasma. E a gente transforma esse plasma em indivíduos que estão com Covid, internados, com Covid grave, com Covid moderada, em evolução, piorando, etc. Então, muita gente fez isso. E o que é que, um ano depois desses estudos, começaram em abril de 2020, o que é que todo mundo está concluindo, inclusive nós mesmos aqui, que funciona, mas não em doença muito avançada. Quando você já tem Covid grave, Covid avançado, o paciente já está na UTI, raramente funciona. Porque pode ser até que o plasma, que os anticorpos consigam matar o vírus. Mas tem tanta complicação que o plasma sozinho não é eficiente. Então, a gente hoje tem evitado. Então, a ideia agora, que a gente está envolvido em outro estudo, é fazer plasma de vacinados. Antes era plasma de quem teve a doença. Agora, plasma de quem se vacinou, tomou de um negócio. Por quê? Porque quem se vacinou, geralmente, tem uma quantidade de anticorpos gigantesca, uma quantidade de anticorpos muito grande. Então, a ideia é pegar plasma de vacinados e não fazer quem está internado. Fazer quem procura uma UPA, por exemplo, até o terceiro de doença, justamente para evitar que ele fique internado, para evitar que ele sobrecarregue o sistema de saúde, e evitar que a doença se agrata. Vai funcionar ou não? Não dá para garantir. É um estudo científico, aprovado pela Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, vai durar três meses e, ao fim, a gente espera dizer, olha, funciona ou não funciona. Existe essa expressão em português, que no Brasil, sobretudo, se usa muito, fulano é sangue bom, até brinquei com você na volta do intervalo comercial. E aí a gente sempre pensa na antítese da coisa. Se chamam de sangue bom, aí nós, leigos, te perguntamos, existe sangue ruim? Não, todo sangue que for doado de qualquer tipo sanguíneo é um sangue que vai servir, que vai salvar muitas vidas, sem a menor dúvida. Tem quatro grupos sanguíneos, que é o grupo O, B, A e AB, são quatro grupos. E alguns grupos, por exemplo, quem é do grupo O, eu sou do grupo O, pode doar para qualquer pessoa, qualquer pessoa pode receber meu sangue, porque eu sou do grupo O. Já quem é AB, só pode doar para quem é AB, mas pode receber qualquer sangue. Então, qualquer sangue serve. O sangue O, é claro, como ele serve para todo mundo, ele é melhor. Agora, o sangue O, o sangue A, o sangue B, pode ser RH positivo ou RH negativo. Eu sou O, RH positivo. Teoricamente, meu sangue deveria ir só para pessoas que são RH positivas. Mas, em emergência, a gente hoje pode transfundir o sangue RH positivo até em quem é RH negativo. Então, qualquer sangue serve para qualquer pessoa. Qual o sangue mais necessário, todos são necessários, eu diria assim, que o sangue mais crítico é o O negativo, porque esse realmente é aquele que a gente pode fazer em qualquer pessoa de olho fechado. Então, chega um baleado, digamos, num hospital, levou um tiro, um ou vários tiros, está sangrando muito. Não dá para esperar tirar o sangue, fazer o grupo sanguíneo, não, vai ter que ser o sangue que está ali disponível. E, nesse caso, ele tenta fazer o O negativo. Só 5% da população do Brasil é O negativo. 40% é O positivo. E quais são as técnicas que vocês usam para estimular ainda mais quem já está? Eu tenho certeza que quem está em casa hoje está estimulado, porque esse programa está alegre, está para cima, está instrutivo. Mas o que vocês trazem de mimos, de atrativos para quem está em casa? Porque eu sei que vocês cuidam da pessoa. Conta para a gente como é que vocês agem. A gente sabe, né? Tem pesquisa que mostra isso. A pessoa quer reconhecimento. A pessoa doa sangue, salva a vida, mas ela quer ser reconhecida. Todo mundo gosta, né? Quem não gosta de ser reconhecido, né? Eu gostaria muito que alguém me diga que foi maravilhoso, você falou muito bem e tal. Todo mundo gosta de ser reconhecido. Isso é verdade. Então, assim, a gente tenta várias formas de reconhecimento. Primeiro no Facebook, nas redes sociais, de um modo geral. Tem vários programas. Tem um programa que se chama Me Siga Que Eu Te Sigo. Então, alguns influenciadores, se a pessoa passar a seguir e botar lá, olha, doei sangue, ele vai passar a seguir. Outros vão trocar, troca lá, que por doação de sangue. Então, outros influenciadores ou artistas dão like se a pessoa postar que doou sangue. Então, várias ações são feitas nas redes sociais, que hoje é uma forma importante de reconhecimento. E a gente gostaria de dar outras coisas. Sabendo que é proibido, né? Qualquer coisa que tenha valor monetário, você não pode dar o doador de sangue. Mas você pode dar coisa sem valor. Então, a gente gostaria muito de dar a todo mundo que veste aqui, camisas, canetinhas, preenche o questionário, fica com a caneta. Mas, sobre isso, tem um custo. A gente consegue fazer isso periodicamente. Por exemplo, essa semana a gente está fazendo uma série de ações e de pequenos brindes, pequenas surpresas, lanches especiais. Às vezes, o Brown do Luiz já fez várias vezes, nos deu lanches especiais. Jimmy Ovo, ele veio aqui uma vez, foi até emocionante. Ele veio de madrugada, chegou de madrugada, ele mesmo cozinhou pro doador hambúrguer. E olha que eu nem gosto de hambúrguer, mas eu comi o hambúrguer dele, porque senão era um desfeito. O hambúrguer dele é maravilhoso, realmente, assim. Então, ele fez o hambúrguer do doador. Então, a gente tenta fazer sempre, periodicamente. Infelizmente, a gente não consegue fazer todo o tempo. Não dá pra dizer, olha, tem sempre brinde, tem sempre surpresa. Mas a gente tenta, o máximo de vezes possível, fazer isso. E nessa semana, é uma semana especial, porque a gente está realmente com muitos influenciadores, muitos artistas, nos ajudando, trabalhando conosco e temos também brindes especiais para os doadores. Luiz, não tenho nem palavras. Só posso te agradecer. Muito obrigada a você, Luiz, que esteve com a gente. Eu sei que você está aí dando entrevista para todo mundo. Só um chamamento? Dizer um número de telefone? Pois é. A gente tem um telefone que é o 0800-282-0708, em que as pessoas podem marcar a doação. Então, vem doar com data e hora agendada. Facilita muito o processo, acelera muito o processo. Se quiserem, podem marcar também pelas nossas redes sociais, é o arroba emorrio. E, por fim, no site do emorrio, que é o emorrio.rj.gov.br, tem agora um ícone, chamado Lívia. Clica nesse ícone que você também pode marcar ali a data e hora para a sua doação. Então, assim, eu queria encerrar agradecendo o teu espaço e apelando a essa palavra para as populações, precisa muito de sangue. Quando eu falo, a gente não vai morrer. São os hospitais todos, e mais que os hospitais, os pacientes que estão nesses hospitais que precisam da doação de sangue. Como eu disse, tem um valor inestimável, é muito caro e, ao mesmo tempo, não tem preço. Então, agradeço a você pelo espaço, Claudio, e a todos aqueles que são nossos heróis cotidianos, que são os doadores de sangue. Eu que te agradeço, Luiz. Fica com Deus e até o próximo programa. Conta aqui conosco da TV Alérgica, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada a você que nos acompanhou até agora com Luiz Amorim, esse diretor-geral do Hemorrio, que é um verdadeiro sangue bom. Fique sempre conosco. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri